Nascida em meados de maio, signos gêmeos, segundo filho, expectativa normal O avô ficou feliz com o nascimento, é mais um filho do primogênito e disse que esse seria especial Mas o avô louco se foi, acidente de aviação para o choque de toda a família que ficou assim em luto E o puto, recém-nascido, perdeu o avô da parte paterna, apesar de impor inocência, não foi um caso oculto Um ano passou após o incidente, e o puto teve mais um irmão nesse caso em 97 E no cupico eram 7, espera, acho que eram 8 foram aos pais, tinha 3 irmãos da mãe que vieram do dondo E acontece mais um estronde que o tio com quem vivia, esconde o puto debaixo da cama e tira a sua própria vida Outra tia estava internada e nem sequer ficou a saber, e uma semana depois também acabou por falecer E foram 12 irmãos da mãe no intervalo de uma semana Foram dois tios do puto que ele já não via em casa, isso nos anos 2000 Mas após 7 anos o pai do puto morre por meio de uma explosão no carro Foram dois irmãos da mãe no intervalo de uma semana Foram dois tios do puto que ele já não via em casa, isso nos anos 2000 Mas após 7 anos o pai do puto morre por meio de uma explosão no carro Pouco sabe a minha história, a estrada não foi feita só de glórias São muitos dramas para um simples homem, bro Está vivo para mim é uma grande vitória Orfão de pai aos 12 anos de vida, mãe viúva, tempos duros Família reduzida, anos se passaram E ele conhece o rap e é na arte que ele canaliza tudo o que acontece A mãe sempre dizia, filho formação em primeiro Com boas notas o puto ganha uma bolsa no final do médio Nova realidade, novos age na frente um desafio com maturidade Longe do lar e um clima frio Mas é com frieza que a vida assim o tratava Em 2014 a sua mãe foi diagnosticada Com câncer da mama, foi instaurado o drama Ele longe da mama, só estudava e chorava Mas nas férias regressava em Angola para receber um abraço E o carinho da sua mãe, isso o deixava mais focado Super confidente Ele é a sua rainha, sua maior motivação Uma mais linda, ele dizia Mas a quimioterapia anulava toda a sua beleza Ele orava e lutava para vencer essa doença Por favor, meu Deus, me livra desse mal Não desampare os meus filhos, oh pai celestial Mas três anos depois, nas férias dele, por coincidência Após semanas internado, o câncer matou a velha Três anos depois, nas férias dele, por coincidência Após semanas internado, o câncer matou a velha Pouco estava a minha história A estrada não foi feita só de glórias, não São muitos dramas para um simples homem, bro Isto é vivo para mim, é uma grande vitória Infelizmente a mãe não foi a tempo de o ver formado Vida injusta, é que ele já estava no último ano Ele usava uma máscara para camuflar a dor Fruto da responsabilidade que ele tinha ao seu redor Então voltou e decidiu acabar a formação Apesar de toda a torque que carrega no coração Um ano depois, senhor economista com canudo Os pais dele sentiriam muito orgulho Com o passar do tempo, ele usava o rap como escudo A morte da sua mãe deixou sequelas que ele nem notava Decidiu correr atrás do sonho que é viver de música Até de noção das consequências e dos riscos dessa estrada Crise de ansiedade, depressão no meio da jornada Rejeições, decepções deixavam a sua mente frustrada A vida incerta, inconstante, mas procurava o equilíbrio Hoje é um homem casado com seu lindo filho A fé é a determinação que o deixa aflito A vida dramática e sofrida do filho prodígio Que acredita no processo e vive-se a sangue frio Com resistência, resiliência, foco e muito sacrifício Só demasiados sinais sobre o provável destino Hoje ele dá graças e agradece simplesmente por estar vivo Porque a glória é só um momento neste longo caminho As tuas mágoas ninguém sente, mas não se vem sozinho Vou gostar da minha história A estrada não foi feita só de glória São muitos dramas para um simples homem, bro Este desafio para mim é uma grande vitória Vou com um gajo e sofre, ninguém vê As minhas mágoas o mundo não sente A vida menciona-se a resistência Amor lápum e fo-a-de-se Amor lápum, sim 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 Mamone Music O seu bloguer de sempre Amém.